Foi quarto ano, hoje, dia 14 de abril, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ética. Então, vocês vão pegar o livrinho que vocês estão vendo aqui na telinha, tá? E hoje, nós vamos falar sobre os amigos que necessitam de cuidados especiais. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre essa inclusão, nós vamos ver quem são essas pessoas, tá? Então, vocês encontram na página 30, tá? Então, gostaria que vocês acompanhassem a leitura. Tem os amigos que necessitam de cuidados especiais. Para começar, você já ouviu dizer que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? É uma realidade entre nós e é um assunto sério e muito importante. Quando alguém não tem uma de suas funções do corpo em perfeito estado, Dizemos que há uma deficiência, mas não podemos, de maneira nenhuma, Acreditar que tal pessoa é incapaz e não tem direitos. Esse não é um pensamento cidadão, tampouco humanitário. Os deficientes visuais, auditivos ou físicos, merecem um cuidado especial, Mas, de forma nenhuma, deixarão de fazer o que desejam. Claro que, nas suas limitações. Poderão ter mais dificuldades, porém, tem uma força interior de vencer, Principalmente quando há apoio da família e dos amigos. Pensando numa forma de exercer a cidadania, Muitos projetos foram feitos e alguns aceitos e já colocados em prática. Lá na página 31, tem a continuação, né? Veja a seguir alguns deles. No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas Para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes Locais apropriados para estacionamentos Semáforos sonoros para deficientes visuais Meios de transporte Foram adaptados para receber os cadeirantes Facilitando o acesso A estação de usuários com deficiência física Pela implantação de elevadores Nos locais públicos Nos locais públicos, como escolas, hospitais e praças Foram elaboradas rampas com sinalização Dicas para um bom convívio Quando quisermos dialogar com uma pessoa com deficiência auditiva Um cadeirante ou mesmo um deficiente visual Temos de perceber suas necessidades Para deixá-los o mais confortável possível Veja algumas dicas Quando estiver conversando com um deficiente auditivo Expresse-se de maneira clara Pronunciando bem as palavras Não é necessário gritar Fale num ritmo costumeiro Fale sempre de frente para o deficiente auditivo E nunca fora do seu campo de visão Ao dialogar com uma pessoa cega Ou com baixa visão Fique à vontade Para utilizar os termos Veja e olhe Pois eles usam Tais palavras naturalmente Quando precisar de informação Referente à localização Tenha sempre o cuidado De utilizar as expressões À direita À esquerda À cima Abaixo Em frente E atrás Lá na página 32 É importante avisar a pessoa Com deficiência visual Que você irá se ausentar Caso esteja em uma conversa Evitando o constrangimento De deixá-la falando sozinha Quando encontrar uma pessoa Que esteja utilizando cadeira de rodas Lembre-se De que é desconfortável Para qualquer pessoa Ficar olhando para cima O tempo todo Portanto Se a conversa For demorada Lembre-se de sentar Para que ambos Mantenham O olhar No mesmo nível Se estiver caminhando Ao lado de uma pessoa Que anda devagar Com o seu auxílio de aparelhos Procure acompanhar Seus passos Temos os mesmos direitos Vocês têm um quadrinho aí Na página 32 Em 1948 A ONU Organização das Nações Unidas Proclamou a Declaração Universal Dos Direitos Humanos Que traz em seu artigo o primeiro Todos os seres humanos Nascem livres E iguais Em dignidade E direitos E dotados Que são de razão E consciência Devem comportar-se Fraternalmente Uns com os outros E em seu artigo terceiro Todo indivíduo Tem direito à vida À liberdade E à segurança De sua pessoa Isso nos diz Que temos direitos Mas também Devemos cumprir Com nossos deveres E as pessoas com deficiência Não são diferentes Ser diferente Não quer dizer Deixar de ser incluído Não se tornar Participante Da vida social Econômica E política Do país Assim como nós As pessoas Com algum tipo De deficiência Têm assegurados Os seus direitos No âmbito Da sociedade Do Estado E do poder público Então Esse texto Ele traz um pouco De algumas características Dessas pessoas Que Infelizmente Ainda sofrem Preconceito Na sociedade Que são as pessoas Com necessidades Especiais Tem algumas pessoas Que tem Porque aí o texto Ele não cita Mas tem pessoas Que tem necessidades Especiais Por exemplo Tem algum problema Mental Né Então tem pessoas Que tem Alguma Limitação física Mas Essas pessoas Elas tem Direitos Sim Antigamente Essas pessoas Sofriam muito Preconceito Por quê? Antigamente Se uma pessoa Ela tivesse Algum tipo De necessidade Especial Se ela não Enxergasse Se ela não Escutasse Se ela tivesse Algum problema Mental Se ela tivesse Algum Outro problema De locomoção Por exemplo Ela fosse Cadeirante Então essas pessoas Elas sofriam Preconceitos Até hoje Elas ainda sofrem Mas antigamente Elas eram Excluídas Tanto é que Essas pessoas Elas estudavam Separadas Das pessoas Que antigamente Eram ditas Normais Porque normais Todos nós Famos Né Então Essas pessoas Elas eram Separadas Assim Então imaginem O que essas pessoas Sofreram Né Então Elas eram Excluídas De tudo E hoje em dia É lei A gente sabe Que ainda existe Muito Para melhorar Né Mas tem essa lei Da acessibilidade A acessibilidade É Oferecer Condições De acesso De permanência De permanência A essas pessoas Com necessidades Especiais Nos diferentes lugares Não é só Na escola Não Não é só No hospital Não é só Na sua casa Não é só No shopping Em qualquer outro lugar Público Não Essas pessoas Elas devem ter Essas condições De acesso Em todos os locais Mas a gente vai ver Que Muitas vezes Essas pessoas Não tem o devido Acompanhamento Aqui por exemplo Na imagem Nós estamos vendo Né A intérprete de Libras Ensinando A lição A menina Né Libras O significado É língua brasileira De sinais Então As Libras Elas são Utilizadas Para As pessoas Que não O escutam Pessoas Que tenham Necessidade Especial Auditiva Então Muitas pessoas Ainda não sabem Né Não entendem Sobre Libras Então Quando a gente Encontra Uma pessoa Que não escuta A gente Não precisa Gritar Porque Não vai Adiantar Ela não Vai passar A escutar Se a gente Gritar Né Mas a gente Falando Na frente Dela Quando a gente Fala Né Ela pode Fazer uma Leitura Dos nossos Lábios Ela pode Compreender Mesmo que ela Não esteja Escutando o som Da nossa voz Mas pelos movimentos Que a nossa boca Está fazendo Ela pode Compreender O que a gente Está querendo Falar Para ela Né Então Tem algumas Dessas pessoas Que apontam Para as coisas Porque Elas sabem Que muitas vezes As pessoas Não conhecem Né Esses Esses Sinais Né Então É importante Que Nas salas De aula Que tenham Crianças Com necessidades Auditivas Tenham Intérprete de Libras Porque Enquanto o professor Está explicando O conteúdo Falando Normalmente Para toda A turma Esse intérprete Está passando Esse conteúdo Através Da língua brasileira De sinais Certo Então Tem o alfabeto Né Cada letra Ela é representada Por um gesto Que nós fazemos Com a mão Né Com um sinal Né Porque Às vezes As pessoas Elas Adquirem Alguma deficiência Ao longo da vida Nós falamos Ainda agora Da deficiência Auditiva Né Então Tem pessoas Que Nascem Ouvindo Mas Podem sofrer Um acidente Ou ter algum Problema de saúde E perder a audição Né Então Imaginem Como essa Adaptação É difícil A pessoa Que antes Ouvia tudo E de repente Passou a não Ouvir mais nada Né Tem algumas pessoas Que já nascem assim Outras Perdem Por algum problema De saúde Ou por algum acidente Né A mesma coisa Necessidade especial visual Tem pessoas Que já nascem Sem enxergar Mas tem pessoas Que Passam a não enxergar Ao longo da vida Tem pessoas Que Por exemplo Desenvolve muito rápido A catarata Ou algum outro problema Então Elas ficam Elas podem sim Perder a visão Né E essas pessoas O que Já que elas Não enxergam O que elas Utilizam muito É a audição Né Então Por isso Que existem Nem Infelizmente Nem todos os lugares Tem ainda Mas em alguns lugares Tem o semáforo É o semáforo Sonoro Né Então esse semáforo A gente sabe Quando é a hora De atravessar Né Quando é a hora Se a gente Vinha de Quando a gente Vem dirigindo É a hora De parar Né O carro Ou a hora De seguir em frente Porque a gente Enxerga As cores Dos sinais Mas essas pessoas Elas não enxergam Então o semáforo Ele Tá lá Apitando Então ele Tá indicando A essas pessoas A hora Delas Atravessarem Certo Essas pessoas Elas muitas vezes Né Utilizam Esses óculos Escuros Utilizam Essa bengala Que essa bengala É muito importante Porque eles colocam Nos locais E assim eles Identificam Se tem algum buraco Se tem alguma Irregularidade Naquele local Pra que eles Não possam cair E essas pessoas Têm direito também De ter um cão-guia Feito aqui Nós estamos vendo Na imagem Inclusive De andar No ônibus Quem já deve ter Observado o ônibus Tem lá Aquela cadeira Reservada E tem um espacinho Que tem lá O nome Que é o local Para Essa pessoa Colocar O cão-guia Certo Então esse cachorro Ele guia Essas pessoas São cachorros Treinados Pra isso Eles já são Adaptados Pra fazer Esse tipo De trabalho Certo Então Uma coisa interessante Eles fazem A leitura No braile Então São esses Pontilhados Eles passam O dedo Em cima Né Desses pontinhos E eles conseguem Ler um texto Eles conseguem Ler qualquer Mensagem Que tenha Escrita Pra eles E outra coisa Bem interessante Né Porque Às vezes A gente Até na sala De aula Mesmo A gente diz Assim Olha Aquele objeto Quadrado Aquele objeto Redondo Mas Pra uma pessoa Que ela Não enxerga Ela tem Que passar A mão Nesse material Se você Disser assim Olha Estamos Sentados Em círculo Você pode Dar a essa Pessoa Uma tampa Que tem O formato De um círculo Um CD Por exemplo Então você Manda ela Passar as mãos Ao redor Pra ela Saber a forma Que as pessoas Estão sentadas Certo Você manda Ela passar a mão Pra ela sentir A textura Pra ela ver Por exemplo Olha Estou com o meu livro Ela faz Deixa eu ver o livro De vocês Como é Então ela vai Passar a mão Ela vai perceber Que o nosso livro É liso É diferente Do delas O delas Tem esses Pontilhados Que são Que representam O braile No braile Cada letra Tem seis pontinhos Certo Necessidade Especial Físico Ou motora Muitas vezes São o que? São os cadeirantes São as pessoas Que utilizam Muletas E tem algumas Pessoas Que mesmo Utilizando As muletas Elas Têm As suas Pernas Normais Não tem Feito aqui Nós estamos Na perna Mecânica Mas tem Algumas pessoas Que tem Mas elas Têm algum Problema De locomoção E elas Não conseguem Andar Sem essa Muleta Certo? Então Pergunto Para vocês Para uma pessoa Que usa Muleta Ou Os cadeirantes Será que é fácil Subir uma escada? Será que é fácil Subir no ônibus? Por isso que é tão Importante Que os locais Tenham rancos Não é? Então Aqui mostrando Um pouco Da acessibilidade Que é você Dar condições Para essas pessoas Interagirem Viverem Permanecerem Nos diferentes Locais Então aqui Nós temos A representação Necessidade Especial Física Ou motora Auditiva Mental Né? Então Olha aqui Calçada Com rampas Olha o Cascão Fazendo a parte Dele A gente está vendo Aqui uma pessoa Cadeirante Se essa pessoa Vem sozinha Como é que ela Vai subir Uma calçada? Ela pode até Sofrer um acidente Nessa cadeira Pode virar E ela Cair Então por isso Que a rampa É importante Que vai Facilitar Para que essa Cadeira passe Estacionamentos Reservados Todos os locais Que tem estacionamento Tem que ter a parte Separada Para As pessoas Com necessidades Especiais Mas não é só Para eles não Tem que ter o estacionamento Reservado também Para gestantes Para os idosos Também Então tem que ser Marcado Aqui nós temos A marcação Do Cadeirante Né? Então tem que ter Lá o desenho Da gestante Tem que ter O nome Idolo Né? É Comunicação Em braile Né? Nós até Vimos ali Para as pessoas Que As pessoas Que não enxergam Então tudo Elas conseguem Ou ouvindo Ou tocando Né? Libras Né? Pode ver aí Que ela A moça Está fazendo Um sinal Aí para o rapaz Né? Ele também Está fazendo Um sinal Para ela Certo? E agora Nós vamos Responder As páginas 34 35 E 36 Certo? Na página A página 34 Começa Com o teste Tá? Então tem assim Responda ao teste A seguir Escolhendo Apenas uma Das alternativas Depois Leia a conclusão Sobre como Você trata As crianças Com De eficiência Pais Irresponsáveis Pelas Crianças Com Deficiência Devem Sempre Fazer Parte Do Tratamento Só Precisam Acompanhá-las E levá-las Para o Tratamento Não Precisam Acompanhar O Tratamento Qual Seria A frase Que vocês Acham Que está Correta A primeira A frase Devem Fazer Devem Sempre Fazer Parte Do Tratamento É muito Importante Que na Família De qualquer Criança Os pais Acompanham Desenvolvimento Na escola Se ela tiver Algum Problema De saúde E Principalmente Nos casos Que as Crianças Têm Necessidades Especiais Então É importante Que a Família Participe Desse Processo Certo Embaixo Nós temos Amigos E colegas De Crianças Com Deficiência Devem Respeitá-las Ser Solidários E Conviver Com Elas Só Devem Conviver Com Elas Em Algumas Ocasiões Não Devem Conviver Com Elas E A Primeira Frase Também Devem Respeitá-las Ser Solidários E Conviver Com Elas Porque A partir Do momento Que as Outras Crianças Começam A Eu não Vou Brincar Com Fulano Não Porque Eu acho Fulano Diferente Então A partir Daí A gente Se a gente Fizer Isso A gente Exclui Essa Criança Aí Não É Mais Inclusão E Ninguém Gosta De ser Excluído Não É Verdade Irmãos Das Crianças Com Deficiência Devem Dialogar Com Elas E Tratá-las Com Amor E Carinho Devem Apenas Tratá-las Bem Não Precisam Tratá-las Com Mais Cuidado E Aí Qual Seria A frase Correta A primeira A primeira Também Devem Dialogar Com Elas E Tratá-las Com Amor E Carinho Lá Embaixo As escolas Onde as Crianças Com Deficiência Gostariam De Estudar Devem Se Preparar Para Recebê-las Devem Separá-las Dos Outros Alunos Não Devem Recebê-las Só Quando Estiverem Preparadas E Aí A Primeira Frase Também Né Então Até Agora Foram Todas Em Todas As Opções Aí A Frase Correta Foi A Primeira Né Porque A Escola Não Pode Separar Porque Isso Aí É excluir A Criança E A Criança Todas As Crianças Na Verdade Precisam De Socialização Precisam Conviver Com Outras Crianças Então Se Você Se A Escola Exclui Diz Ah Não Olha Fulano Ele Vai Ter Que Ficar Separado Então Isso Já Não É Inclusão Isso Já É Exclusão Certo Na Página 35 Transportes Edifícios E Construções Devem Ter Adaptações Para As Crianças Com Deficiência Só Devem Ter Adaptações Aqueles Que As Crianças Com Deficiência Usam Não Devem Ter Adaptações Para Para As Crianças Com Deficiência E Aí A Primeira Também Devem Ter Adaptações Para As Crianças Com Deficiência Certo Professores Professores Que Ensinam As Crianças Com Deficiência Devem Procurar Os Outros Profissionais Que Tratam Delas Só Devem Consultar Os Outros Profissionais Quando Houver Algum Problema Devem Fazer Seu Trabalho Sem A A A A A A A A Dos Outros Profissionais E Aí Qual Seria A Frase Certa A Primeira Também Devem Procurar Outros Profissionais Que Tratam Delas Certo A Comunicação De Mensagens Na Cidade Deve Ser Feita De Várias Formas Para Que Crianças Com Deficiência Visual Cegas E Ou Auditivas Surdas Que Ainda Não Sabem Ler Possam Entendê-las Basta Ser Feita De Uma Só Maneira De Comunicar Porque As Pessoas Com Deficiência Sempre Andam Acompanhadas Não Há Necessidade De Se Preocupar Com Isso E E Qual Seria Certa A Primeira Também Deve Ser Feita De Várias Formas Para Que Crianças Com Deficiência Visual Cegas E Auditivas Surdas Que Ainda Não Sabem Ler Possam Entendê-las Isso É Importantíssimo Então Estão Aí As Respostas As Opções Que Deveriam Ser Marcadas Na Página 34 Devem Sempre Fazer Parte Do Tratamento Lá Na Primeira Opção Devem Respeitá-las Ser Solidárias E Conviver Com Elas Na Segunda Opção Na Terceira Devem Dialogar Com Elas E Tratá-las Com Amor E Carinho Na Última Opção Devem Se Preparar Para Recebê-las Na Trinta E Devem Ter Adaptações Para As Crianças Com Deficiência Devem Procurar Os Outros Profissionais Que Tratam Delas Deve Ser Feita De Várias Formas Para Que As Crianças Com Deficiência Visual Cegas E Ou Auditivas Surdas Que Ainda Não Sabe Ler Possam Entendê-las Certo Na Página 36 Nós Temos Assim Quarto Você Já Observou O Bairro Onde Mora Nele Podemos Encontrar Modificações Para Pessoas Com Deficiência Que Se Locomoverem Tranquilamente Se Existirem Registros Nas Linhas Abaixo Mas Se Não Existirem Escrevam O que Está Faltando Você Vai Observar Se No Local Onde Você Mora Se Tem Rampas Para As Pessoas Para Escadeirantes Poderem Por Exemplo Rampas Nas Calçadas Se Tem Alguma Coisa Assim Com A Sinalização Tem Alguma Pessoa Por Exemplo Na Escola Perto Da Sua Casa Um Interpreto De Livres Então Se Tem Assim Para Essa Outra Coisa Que Vocês Deve Observar Também Os Ônibus Os Ônibus Que Passam Pelo Seu Bairro Tem Aqueles Elevadores Então Vocês Vão Falar Se Tem Isso Mesmo Se Não Tiver Aí Você Escreve O Que Está Faltando Você Diz Está Faltando Rampas Está Faltando Melhorar Os Elevadores Dos Ônibus Porque É Um Problema Também Que Essas Pessoas Sofram É Porque As Calçadas As Ruas Muitas Vezes Estão Esburacadas Os Elevadores Dos Ônibus Muitas Vezes Estão Quebrados Eu Já Presenciei Várias Vezes Isso O Cadeirão Que Fica Lá Quando O Ônibus Vem O Elevador Está Quebrado Tem Que Esperar Outro Ônibus Vem Então Vejam O Transtorno Aí Vocês Vão Dizer Se No Local Que Vocês Moram Se Os Ônibus Tem Elevador Por Exemplo Se Existem Rampas Para Escadeirantes Se As Ruas Elas São Asfaltadas São Tudo Direitinho Se Não Tiver Você Diz Olha Minha Rua Está Faltando Ser Asfaltada Porque Tem Muito Buraco Os Elevadores Dos Ônibus Não Funcionam Não Tem Rampas Tem Muitas Escadas Então Você Diz O que Está Faltando Caso Você Não Veja Nenhuma Nenhuma Dessas Condições Aí Certo O Quinto Tem Assim Escreva Abaixo De Cada Imagem A Que Deficiência Se Relaciona A Primeira A Deficiência É o Que Visual Né Se a gente Está Vendo A Pessoa Com Óculos Então Está Aí Visual Certo E a Segunda Nós Estamos Vendo Uma Pessoa Cadeirante Você Pode Escrever Física Ou Motora Física Ou Motora E Na Outra Auditiva Tem Tem Uma Pessoa Com Aparelhinho Aí Auditiva Certo Então A Ordem Visual Física Ou Motora E Auditiva Certo O Quarto Eu não Coloquei Ali Porque É Pessoal Eu Coloquei Só O Número Mas Não Sexto Você Convive Ou Já Conviveu Com Alguma Pessoa Com Deficiência Se Sua Resposta Foi Positiva Escreva Sobre A Deficiência E Os Cuidados De Que Ela Necessita Você Já Conviveu Com Uma Pessoa Que Não Enxerga Com Uma Pessoa Que Não Escuta Com Cadeirante Já Viver Com Alguma Pessoa Assim Caso Você Já Tenha Convivido Aí Você Diz Os Cuidados Que Essas Pessoas Necessitam Se Você Nunca Conviveu Aí Você Coloca Não Convivido Certo No Sétimo Nós Temos Assim Você Concorda Com A Seguinte Afirmativa É Preciso Aprender A Conviver Com As Diferenças Entre As Pessoas Justifique Sua Resposta Se Você Pode Escrever Você Pode Colocar De Várias Formas A gente Precisa Você Pode Colocar A A A A A A A A A Viver Né Essas Pessoas Elas Não São Inferiores A Gente Porque Tem algum Problema Não Né Você Pode Colocar Que Todos Nós Temos Direitos Né Apesar A pessoa Com Ou sem A necessidade Especial Ela Tem Direitos Sim Todos Nós Temos Certo Então Então É Pessoal E a Atividade De Casa De Vocês Página 33 Vocês Estão Vendo Aí Pessoas Nessas Imagens Com Necessidades Especiais Mas Que Praticam Esportes Tem aí A natação A corrida O salto Né Então Tem assim Observe Cada Imagem E Crie Uma Frase Que Pode Ser Também Uma Mensagem Para Quem Tem As Limitações Apontadas A Gente Tá Vendo Que Apesar Dos Problemas Que Essas Pessoas Têm Elas Praticam Esportes Né Então Vocês Vão Escrever Uma Frase Sobre Isso É Uma Mensagem Para Essas Pessoas Segundo Em Muitos Lugares Do Planeta Existem Projetos Cidadãos Para As Pessoas Com Deficiência Esses Projetos Têm A Finalidade De Incluir Ou Seja Inclusão Dessas Pessoas Na Sociedade Para Aproveitarem Dignamente A Vida Como Todo E Qualquer Habitante Na Sua Cidade Há Algum Projeto De Inclusão Qual Procure Se Informar E Veja Se Ele Está Sendo Posto Em Prato Se Na Sua Cidade Não Houver Qual Projeto Seria Mais Urgente Por Que No Lugar Que Vocês Moram Tem Algum Projeto Para 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 Pessoas Por 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 Que Tem Uma Deficiência Auditiva Deficiência Física Para Elas Praticarem Um Esporte Para Elas Fazerem Um Curto Vocês Acham Que Tem Alguma Dessas Coisas Então Se Estiver Perto Da Casa De Vocês Então Vocês Dizem Na Minha Casa Tem Um Projeto Perto Da Minha Casa Tem Um Projeto Que Faz Isso Ou Então Não Tem Certo A Página 37 É Para Vocês Fazerem Uma Leitura Aí Está Mostrando Alguns Sinais Alguns Símbolos Que Indicam Os Tipos De Deficiência Está Falando Que A 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 Uma Parte Que Vocês Se Aprofundarem Mais 38 Realize Uma Pesquisa Em Livros E Internet Sobre Outros Símbolos Da A Acessibilidade Escolha Um Reproduza Abaixo E Faça Uma Legenda Explicando Seu Significado Depois Selecione Alguns Símbolos Da Acessibilidade E Junto Com Seus Colegas Faça Um Painel De Exposição Em Sua Escola Como Vocês Não Estão Na Escola Então Vocês Podem Pesquisar Na Internet Um Símbolo Sobre Acessibilidade Vocês Têm Alguns Aí Na Página 37 Mas Vocês Podem Pesquisar Outros Na Internet Vocês Desenham Esse Símbolo E Escrevem Uma Frase Sobre Eles Tá Certo Na Página 39 É Só Para Vocês Observarem O Alfabeto Porque Na Página 40 Vocês Vão Descobrir Que Frase É Essa Que Está Aí Então Vocês Vão Ter Que Observar A Página 39 Tá Então Tem Descifre A Mensagem Representada Com As Configurações De Mãos Da Língua Brasileira De Sinais Libras Depois Escreva No Espaço Abaixo Então O Alfabeto Ele Está Todo Na 39 Vocês Vão Ver Pelos Sinais Qual A Letra Que Representa E Vocês Vão Ver Que Frase Forma Certo Aí Na Próxima Aula A 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